Caralho, mó mentiroso! Vai tomar no cu! Fez essa WL no teu cu, rapaz! Não te pedi porra nenhuma, não! Que porra de carro é essa? Vai tomar no cu! Ah, cara, esse falido desse fake do caralho! Esse fudido do caralho! Vai tomar no cu, ô fudido! Como é que essa porra tem mil likes, cara? Esse fudido pegando mil likes! Quem aí gostou que eu planejei para o BRKK? Agora qual será o novo produto dele? Novidades em breve! Mil likes! Caralho, o BRKK tá hypadão! Pegando mil likes num fake fudido do DRKZ!